Um homem de 48 anos foi encontrado morto no bairro Nova Lambari. A polícia vai investigar o caso. Esse moço aqui, põe no ar. A vítima foi identificada como Evandro Ferreira da Silva, conhecido como Doca. O corpo teria sido encontrado por populares no bairro Nova Lambari, com ferimentos na cabeça, possivelmente provocados por tijoladas. A PM foi acionada e o corpo encaminhado ao IML de Três Corações. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e fez os trabalhos de praxe. Populares disseram que a vítima gostava de pescar e sempre era vista na beira do lago. Evandro deixa três filhos. O caso é investigado. A Yasmin trazendo os detalhes desse homem que foi encontrado morto. Você viu aí, vai ser investigado. Aí eu volto também naquilo que eu sempre falo aqui. 2024, nós estamos vendo o ser humano destruindo o meio ambiente, destruindo, matando um monte de animais, destruindo, colocando fogo. E estamos vendo também o ser humano.